Na contramão da crise econômica, a construção naval aqui do Amazonas mantém quase 5 mil postos de trabalho, mesmo depois de vários estaleiros em todo o Brasil fecharem as portas no ano passado. Aqui no Amazonas, o setor teve um crescimento de 4,5%. Esse estaleiro fica na zona oeste de Manaus. A construção de um empurrador está a todo vapor. Para fazer uma embarcação como essa, são gastos em média 80 milhões de reais. A cidade do Aço fica bem ao lado da ponte sobre o Rio Negro. Todo esse material é usado para fazer balsas, rebocadores, lanchas e empurradores. A correria aqui é para atender as demandas local e nacional do agronegócio. A demanda local são de embarcações para o transporte fluvial aqui para os interiores, transporte de combustíveis, gás e outros transportes carreteiros também. Já a demanda do agronegócio vem principalmente da região centro-oeste, por escoamento de grãos, de soja, milho, aqui pelo Arco Norte. Os rios são como se fossem as estradas aqui no Amazonas. Para se ter uma ideia, segundo dados do CIN de Naval, quase 5 mil empregos são mantidos atualmente na construção naval em todo o estado. No ano passado, o setor cresceu 4,5% em comparação a 2015. Está menos pior do que a região sudeste. Por quê? Porque lá eles dependem exclusivamente das demandas da Petrobras. E aqui não, a gente tem ainda um pouco dessa demanda aí do agronegócio e da região local aqui. Mas o trabalho por aqui é reflexo da superação do setor no Amazonas. Enquanto o polo naval em outras cidades do país fecharam as portas e demitiram mais de 50 mil trabalhadores no estado, os estaleiros pouco demitiram e conseguiram segurar os postos de trabalho. A indústria naval do Amazonas tem esse número em função da grande diversidade de trabalho da indústria naval. Por exemplo, nós temos a indústria naval no alumínio, nós temos a indústria naval no compósito, que é a parte náutica, nós temos a indústria naval na área de madeira, nós temos a indústria naval na área do aço, que é a que emprega mais. O insumo mais importante para a construção de embarcações cargueiras de grande porte é o aço. O consumo anual deste produto é de 42 mil toneladas, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Naval do Amazonas. Hoje são mais de 40 estaleiros cadastrados em todo o estado. Nós temos, por exemplo, 42 estaleiros, que nós consideramos 4, 5, até mesmo 6 estaleiros de maior porte, o resto são médios, pequenos e nanos, muitos estaleiros de reparos. O setor pode ter melhoria econômica porque, segundo o Sindicato, a Marinha do Brasil confirmou recentemente que deve contratar os estaleiros aqui do Amazonas para construir os navios do nono distrito naval. E duas atletas amazonenses da ginástica rítmica estão em busca de patrocínio. Elas foram convidadas para um período de treinos na Bulgária e lutam contra o tempo para conseguir dinheiro e assim poder viajar no dia 11 de julho. Ela tem só 11 anos. Os sonhos de tão grandes mal cabem nas palavras. Meu sonho é ser o melhor de nós todo mundo. Giovana faz parte da Associação Amazonense de Esportiva Cultural e Eventos, a Dance. Aqui são quase 30 meninas. Braços longos, pernas compridas. O perfil de Caritas, de 14 anos, é perfeito para uma ginasta. E ela já até imagina como serão seus dias de fama. Isso mesmo. Quero terminar minha carreira de ginasta com todos lembrando de mim. Como tipo, ai que ginasta lá, Caritas, ela é muito boa. Tanto entusiasmo das atletas faz sentido, muito sentido. As duas atletas estão seguindo um roteiro de sucesso. Roteiro esse que já deu certo outras vezes. Tudo começa assim, nos simples treinamentos. Elas são avaliadas por duas técnicas que entendem muito bem sobre o assunto. Uma delas é a técnica Samia Maia, mãe da ex-ginasta amazonense Bianca Maia. Três vezes medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americano de Guadalajara em 2011, pela Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. A outra técnica é a búlgara Guiúrga Nadiokova, que fez um convite às meninas. Passar um período na Bulgária. É do dia 11 a 24 de julho. No passado ela esteve uma semana, dando um suporte para o nosso treinamento. E ela se impressionou com essas ginastas, fez o convite. Queria que as meninas fossem em janeiro, mas infelizmente em janeiro ficou muito em cima para a gente conseguir o que a gente precisava. O convite deixou Giovana numa ansiedade. Sou muito ansiosa, bastante. Com expectativas boas. E Caritas então quase nem acreditou. A Guiúrga veio várias vezes aqui no Brasil. Acho que esse ano foi a segunda vez que ela veio aqui com a gente. E ela nunca tinha gostado de mim. Eu não sabia por que é o motivo. Mas ano passado ela veio, gostou de mim, achou que eu era uma boa ginasta e que eu estava com uma concentração muito boa. Passar pelos treinamentos na Bulgária vai ser importante para as meninas. Lá estão as melhores ginastas do mundo. Mas para tornar esse sonho possível, as atletas precisam de dinheiro. O custo para cada uma? 12 mil reais. As famílias das ginastas se uniram. É que elas chegaram a uma conclusão de que a união faz a força. Por isso as famílias decidiram fazer doces, como bolos em pote para vender. Cada um custa 4 reais. Não há outra forma de fazer esporte sem união. Não há outra forma. Além da venda dos doces, elas fizeram uma vaquinha pela internet e vão promover também uma feijoada no dia 17 desse mês para ajudar as meninas. Até a ex-ginasta Bianca Maia gravou um vídeo para pedir apoio. Temos um projeto hoje para enviar duas meninas a fazer um treinamento na Bulgária. A Caritas Souza e a Giovana Almeida. Só que esse treinamento tem um valor muito elevado, tanto de passagem aérea quanto próprio treinamento. E a família das meninas estão realizando uma campanha, promovendo eventos para conseguir arrecadar esse dinheiro. E o técnico José Roberto Guimarães deu aquele conselho de paizão. Giovana, boa sorte. Tudo porra bem para você. Muito treinamento, muita dedicação para que você consiga realizar o seu sonho. Um beijo grande. Treino muito. Para que você consiga realizar tudo aquilo que você deseja. Beijo. Foi a mãe de Giovana que conseguiu fazer todos esses vídeos. Ela não mede esforços para ajudar a filha. Oceana venceu uma doença, a separação e a dificuldade financeira para chegar até aqui. Quando estava tudo sem saída, ela olhava para mim e dizia assim, mãe, não é o momento de a gente desistir. Um dia a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo que a gente vai viver vai valer a pena. É, toda boa história tem que ter superação. Carismáticas e talentosas, as atletas são um orgulho das famílias. Agora, vale a torcida e a ajuda de cada um para tornar o sonho das meninas uma realidade. Lindas, né? Giovana e Caritas, parabéns. Quem quiser ajudar essas dinastas, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem agora no seu vídeo, que é o 991-63-1044 e 991-39-8254. Vamos fazer essas meninas irem lá para fora, mostrar o talento da amazonense. Bom, antes de terminar, o Jornal em Tempo está todo quase o interior do estado. Vamos ver alguns dos municípios que a gente entrou recentemente com a programação aqui de Manaus. Eu pedi, olha, Manicoré, o canal 7, Novo Airão, canal 13, Tapauá, canal 5, Urucará, canal 11, São Sebastião da Tumã, terra aí da Moara, esposa do nosso diretor Eduardo Asfora. Qual é o canal lá em São Sebastião da Tumã? 13, 13 para dar sorte. Tefé, o canal 20, Parintins, canal 22, Presidente Figueiredo, agora assiste a gente, canal 6, Urucurituba, canal 7, Envira, canal 6, Iranduba, canal 10, eu falei São Sebastião errado, é isso? Tefé, canal 28, que estava cortando aqui na minha tela. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, olha, em todo o interiorzão, 61 municípios assistindo a programação aqui de Manaus, vice-líder isolada na audiência com picos de primeiro lugar, tá bom? Uma ótima noite para você, até amanhã!